Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito boa tarde galera. Galera, também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações e seus comentários abaixo do vídeo. Caso Lucilene, é galera, voltando aqui no caso Lucilene. Lucilene, Lucy, o Rio Baixo e a irmã pede urgência nas buscas. As buscas nesse rio, nesse momento. Pois é galera, a Márcia fez um vídeo em que ela pede, ajuda a justiça, a polícia, para que faça as buscas no rio Mogi. O rio já baixou a sua água, o rio não está mais cheio. Esses 15 dias, um mês, não choveu em São Paulo, então o rio Mogi está baixo. E aí a Márcia faz um vídeo falando sobre as buscas, no caso da Lucilene, a procura da Lucilene nesse rio. O conselho que eu dou para a Márcia, é para a Márcia ligar para os bombeiros e pedir essa força aos bombeiros que façam as buscas com bote, tanto com bote como com helicóptero, jet ski, que o bombeiro tem essa capacidade monstra. Os bombeiros têm essa capacidade monstra de procurar pessoas através de botes, helicópteros e outras funções que os bombeiros têm, principalmente os bombeiros de São Paulo, que têm todos os equipamentos. A maioria dos bombeiros têm todos os equipamentos de buscas, de buscas, procurar pessoas desaparecidas e pessoas mortas. Ela poderia ligar para a polícia militar, pedir ajuda tanto à polícia militar e aos bombeiros militares. Né, galera? Aí é na procura da Lucilene no rio Mogi. Comente aí, tá certo? O que é que vocês acham da Márcia fazer isso? Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho das notificações, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.